Bom, minha gente, essa décima questão aqui é rapidinho, né? Ele vai falar aqui do processo que permite a separação dessas substâncias a partir do petróleo bruto. As substâncias que ele cita aqui, óleo diesel, óleo lubrificante, óleo combustível, né? E esse processo já é um processo muito batido, que é a destilação que é fracionada que se baseia nos diferentes pontos de ebulição desses derivados aqui do petróleo. Sendo que os primeiros a serem separados são os que têm menor ponto de ebulição, são os mais leves, e os últimos a serem separados são os que têm maiores pontos de ebulição, os mais pesados. Então, realmente, destilação fracionada, cê de casa.